Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso A localização do seu dispositivo dentro do aplicativo WhatsApp Business E como você está resolvendo esse problema no seu dispositivo Bom, o que você vai fazer aqui no seu celular? Vai vir até as configurações Logo após isso você vai vir até em apps Dentro de apps você vai vir até ver todos os aplicativos Em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo WhatsApp Business Seleciona o mesmo Vai vir até em permissões Dentro de permissões você vai estar procurando pela opção e pela permissão de localização Seleciona a opção de localização Vai aparecer permissão para acessar a localização WhatsApp Business Permitir que esse app acesse a localização Permitir durante o uso do app, perguntar sempre e não permitir Então o motivo você não está conseguindo ter acesso é porque não está permitindo Então você coloca permitir e a partir desse momento já vai estar ativado novamente A função de localização para você estar enviando ou então estar utilizando no aplicativo WhatsApp Business É uma configuração muito simples de você fazer sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone Até a próxima pessoal